Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é um dia diferente, hoje é um sábado. E eu tô fazendo espadei, eu já depilei o meu rosto, por isso que ele tá vermelho. Depilei o meu rosto, fiz a sobrancelha, só que hoje eu vou faxinar o meu quarto também. Então eu vou fazer meio que as duas coisas juntas. E aí eu falei, por que não gravar, né, pro canal? Porque é bom que a gente bate um papo faz tempo, que eu não falo mesmo com vocês, por causa da minha cirurgia. Eu fiz a extração dos quatro sisos, então esse lado ainda tá inchado, foi o lado que mais deu trabalho e é o lado ainda que tá dolorido até de tocar, sabe? Então eu evitei falar esses dias, evitei muito. E finalmente eu posso voltar à minha vida normal, não é nada que me incomode, vai desinchando com os dias, faz 16 dias que eu fiz a cirurgia. Vai desinchando e vai deixando de ficar dolorido também com os dias. Então, voltar à vida normal, hoje eu tenho bastante coisa pra fazer e vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou vir agora, gente, com essa máscara Detox da Tracta. É uma máscara bem baratinha e que eu gostei muito de usar, porque ela serve também como esfoliante. Então ela limpa, é um gel de limpeza, só que ela tem partículazinhas dentro que esfoliam a pele sem agredir. É um gel bem fininho. E, enfim, gosto muito de usar. Eu uso uma vez na semana, mas aqui tá dizendo que pode ser usada até três vezes na semana. E, gente, pra quem não sabe, né, pra quem é novo aqui no canal, me mudei pra Monteiro faz um ano e, gente, eu ainda não estou adaptada ao calor. Mês de setembro é o ó, assim. E não dá, gente, pra mim, porque, assim, em São Paulo tinha todas as estações do ano. Tinha primavera, aquele solzinho com frio, que eu amei, assim, o meu clima preferido da vida. Verão, só que o verão de lá também não é tão quente quanto aqui. Aqui é muito, muito, muito quente, até porque é cariri, né, gente? Cariri é muito quente. E aí, enfim, eu não tô acostumada, gente, não tô acostumada. Eu sinto muito falta do frio. Eu sinto muita, muita falta de dia chuvoso aqui. Não chove quase nunca, sabe? Então, é algo que eu não tô acostumada. Eu tava até brincando com a minha mãe, falando, Mãe, se eu pudesse, eu passava o mês de setembro longe do Nordeste. Porque, gente, é muito quente e eu não tô acostumada. Então, eu passo o dia inteiro, que Deus deu, passando mal. Eu vou vir aplicando aqui essa máscara argila rosa da American. Gente, quando eu depilo o rosto, eu fico me sentindo, assim, uma deusa. Olha isso, como desliza na pele. Então, qualquer produto que eu passo hidratante, absorve muito bem. É tanto que vocês ficaram perguntando, Mãe, sua pele tá linda, o que você fez? Esses últimos vídeos. Gente, muita hidratação nessa pele depilada. Hidratação e proteção solar, gente. Eu nunca apliquei tanto protetor solar igual eu tô aplicando agora. Porque os pelos são a pelugem que a gente tem no rosto. A proteção. Então, se você tira, seu rosto fica desprotegido. Porém, é mais fácil de absorver, sabe? Absorver hidratante. Então, tem que só tomar esse cuidado de passar protetor solar direto. De preferência de duas em duas horas. Principalmente aqui, gente, que é muito, muito quente. Muito sol. Tem que tomar esse cuidado, assim, em dobro, sabe? Enfim, gente. Fui fazer a cirurgia do siso. Já tinha até esquecido. Fui fazer a cirurgia do siso. Morrendo de medo. Contei, assim, gente, quando eu vou fazer alguma coisa, não conto pra ninguém. Ninguém. Porque as pessoas, às vezes, assustam muito você, sabe? Quando eu fui fazer a minha cirurgia do silicone, nem minha família sabia. Porque eu fiz questão de não contar pra ninguém. Porque as pessoas se preocupam com você e, às vezes, te assustam de alguma forma. Aí, gente, agora eu vou esperar secar. Vou enxaguar só com água. E aí eu vou começar a limpar o meu quarto, tá? Na parte de limpar o quarto, eu não vou ficar falando com vocês. Porque eu acho que vocês vão conseguir não me escutar, tá? Então eu vou arrumar rapidinho. Vou mostrar pra vocês tudo. Vou pôr uma musiquinha aí. Ou talvez eu narre por cima. Não sei. Mas, enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Mas, enfim, vamos lá. Gente, eu tava com toda fome que eu desci pra comer. Eu esqueci de gravar pra vocês. A situação do prato já é tudo misturado. Parei pra comer porque eu tava passando mal. Já é três e meia de tarde. Olha só. Abacaxizinho com sal, que eu amo. E aí eu tô comendo pra depois subir e lavar o banheiro. Porque, realmente, gente, eu tava passando muito mal. Só tinha tomado café hoje. Olha, gente, acabei de subir e terminei de comer. Aí o que foi que eu fiz? Arrumei a cama, como eu mostrei pra vocês. Limpei os espelhos. Limpei o gabinete. Dentro do gabinete. Ali embaixo. Ai, gente, tô ofegante porque eu subi a escada correndo. Ai. Pia limpa. Tudo limpo, gente. Limpei tudo. Tudo, tudo, tudo. Troquei o lixo do banheiro. Limpei aqui em cima. Limpei dentro das gavetas. Limpei tripé, ventilador, interruptores. Limpei a janela. Varrir e passei o pano. Aí, agora, eu vou lavar o box que tá podre. E o banheiro. Chão, parede, ralo, bacia. Tá tudo ali já. Falta só pegar uma vassoura. Vou fazer rapidinho. Só que antes eu vou preparar a misturinha de pão descolorante. Pra descolorir os meus pelos, ó. Aqui tá com luzes, né? Tem uns pelos pretos. Tem uns loiros. Ó. Vou preparar a misturinha. Olha, gente, eu uso essa água oxigenada aqui de 30 volumes. Eu sempre uso de 30 ou 40 pra descolore mais rápido. Uso esse pão descolorante aqui. E aí, eu vou misturar no olhômetro. Eu uso 100ml, tá? De água oxigenada. Vou colocar no olhômetro mesmo e mostro pra vocês a textura. Olha, gente, eu coloquei 100ml de OX e coloquei duas medidas de pó. Ó, ficou bem molinha a misturinha, mas eu acho que vai dar certo. E aí, agora, gente, eu vou limpar o box, né? Como eu disse pra vocês. E depois eu descoloro os pelos e aproveito e já tomo um banho. Voltei do banho, gente. Eu vou aplicar esse creme aqui agora em todo o corpo. O desodorante que eu vou usar vai ser esse aqui da Rexona. Aliás, ele é muito bom. É o meu favorito. E vou finalizar com esse body splash aqui. Ele é bem gostosinho. Voltei, gente. Dia seguinte. E eu vou finalizar esse vídeo com vocês fazendo a maquiagem. Ontem a minha pele ficou extremamente irritada por causa da depilação. Então, não passei nada. Só passei hidratante antes de dormir. Só pra dar uma acalmada. E aí, agora, gente, eu vou me arrumar. Eu queria fazer uma maquiagem bem elaborada. Eu tava aprendendo a fazer uns delineados lindos. Só que não vai dar tempo. Porque eu preciso organizar a festa de aniversário da Nel e do Luke. Vou ter uma festa hoje aqui em casa. É aniversário deles. Então, eu vou fazer o bolo. Vou fazer tudo. Então, aliás, eu vou gravar, tá? Outro vídeo pra vocês da festa de aniversário deles. Enfim, eu quero muito que vocês assistam. E aí, agora, eu vou fazer a maquiagem só pra não dizer que eu não passei nada, sabe? Tá fazendo um calor, gente, assim, insuportável, indescritível e mensurável. Então, tá muito quente. Eu tenho certeza que vai derreter um pouco. Mas é só pra não ficar de cara limpa, sabe? Porque eu quero tirar bastante foto. Vou começar aplicando o baby cream da L'Oreal. E eu coloquei vocês de frente pro espelho. Porque eu não quero ligar a luz, gente. Eu não quero morrer. Se eu ligar a luz, eu vou passar mal. Então, eu coloquei vocês assim. Não vai dar pra ver perfeitamente a maquiagem. Mas não é uma maquiagem, ó meu Deus, não, gente. É algo simplesinho. E aí, agora, eu acabei de limpar o look a mel. E assim, gente, fiquei... Sei lá, na dúvida agora. Eu fui, limpei o look, né? Eu dou banho a seco nele. Limpei o look. E aí, eu fui limpar a mel. E eu não consegui limpá-la direito. Ela tá muito suja. E, gente, eu já tive três coelhos na minha vida. Coelho não se dá banho. A mel já tomou banho, já. Mas, assim, raro. É muito raro. Um, dois banhos na vida dela inteira. Ela tem sete anos. Porque coelhos ficam... Eles entram em pânico, em contato com a água. E o barulho do secador é, assim, traumático pra eles. Ela só tomou banho mesmo na época que ela teve problema. A mel foi castrada. E aí, ela sangrava muito. Então, ela teve que tomar banho por causa do sangramento. Ela é branquinha. Acaba que fica mau cheiro por causa do sangue. Depois que ela fez a cirurgia, gente, zerou. Ela só ia lá na clínica Silvestre. Pra cortar as unhas e eles pentearem ela. Coelho não gosta muito de colo. Eles são seres quietíssimos. Coelhos são bem quietinhos. Só que isso não quer dizer que eles estão gostando. Viu? Por exemplo, se você pegar a mel no colo, ela vai ficar parada, assim. A gente evita pegar ela. A gente não pega ela quase nunca, assim. É muito raro. Só que quando ela tá extremamente confortável e ela vem pro nosso colo. A gente pega a mel, ela vai ficar quieta. Qualquer pessoa pode pegar e ela vai ficar parada. Só que dá pra ver que ela tá extremamente desconfortável. O coelho não é igual gato e cachorro. Então, tem que respeitar muito o espaço deles. E aí, enfim, gente. A gente sempre cuidou muito bem da mel. A gente levava ela na clínica Silvestre pra ter os cuidados. A gente castrou ela. Pra ela não ter probleminha, pra ela não ficar com dor. A mel é super saudável. Até porque ela tem sete anos e ela tá super bem. Gosta muito de brincar. Ela é mais quietinha. E assim, quando... Eu já tive três coelhos, como eu disse pra vocês. Um eu tive aqui na Paraíba. Ele vivia no muro solto. Porque o muro da minha avó é super tranquilo em relação a gatos. Aqui na Paraíba a gente tem muito gato. Muito gato. E aqui, na minha janela, É telhado. Porque é tipo um sobrado. Então, muito gato fica passando aqui. Esses dias minha mãe foi lavar ali a sacadinha lá da sala. Tinha muito sangue de gato. Porque eles brigam. Então, o Luke não fica na sacada. A Mel não fica na sacada. A Mel fica no quarto com a minha mãe. Ela ficava na casa dos meus avós. Ela ficava no quarto do meu tio. Junto comigo e com o Luke. Só que aqui, como tem adesivo no chão, né? Ela gosta de cavar. A brincadeira dela é cavar. Ela ia acabar com o piso. Então, minha mãe prefiriu deixar ela no quarto dela. Elas duas juntas. E aí, gente, enfim. A gente sempre teve muito cuidado com ela e com o Bartolomeu. Aqui, o Nilo, que era o meu outro coelho, ficava solto no muro, né? Então, ele ficava o dia inteiro brincando solto. Quando eu ganhei o Bartolomeu e a Mel, eu tava na casa do véio. Então, eles ficavam soltos lá. Eles ficaram no ano soltos. Só que aí, teve alguns problemas. A Mel e o Bartolomeu, eles brincavam muito. Eles dormiam embaixo da minha cama. Eles bagunçavam demais, gente. Só que esse não era o problema. O problema, às vezes, era ela comer e ele também comer algo que fizesse mal. Igual o Luke, por exemplo. O Luke, às vezes, pega chinelo pra comer e faz mal, né? Mas, em relação, assim, a destruir as coisas, a gente não liga. Só que aí, depois de um tempo, eles começaram a se enfiar dentro das coisas apertadas. Atrás de geladeira, atrás do fogão. E aí, minha mãe ficou com medo deles levarem choque. E aí, minha mãe fez um viveiro pra eles. Gente, gigante. Não existia um viveiro daquele tamanho. Então, minha mãe mandou fazer. Era um viveiro que era todo o corredor, gente. Era muito, muito, muito grande. Então, era como se eles vivessem soltos. Minha mãe mandou fazer esse viveiro porque coelho gosta de correr, coelho gosta de brincar. E eles dois, eles fazem uma festa. E, gente, era muito, muito, muito grande esse viveiro. E aí, depois, a gente se mudou pra casa de aluguel e depois pro apartamento. Não tinha como levar o viveiro. A gente deixou pra venda. Ninguém quis comprar, gente, porque era tão grande. Quem vai criar um negócio daquele? Aí, a gente deixou lá. Acabou que o homem do pet shop ganhou o viveiro de graça. Ninguém quis comprar. Ele deixou lá pra ver se alguém queria, né? Pra tentar ajudar a minha mãe. Mas ninguém quis comprar o viveiro daquele tamanho. E aí, depois, a gente comprou cercados pra eles, né? Porque elas das casas que eram pequenas. A Mel, no apartamento, ficava solta. Aí, o Bartolomeu já tinha falecido. A Mel ficava solta na varanda. Era uma varanda pequena. Mas era o espaço que tinha, gente, pra ela. Então, a gente deixava ela solta. Ela ficava brincando lá. Minha mãe limpava. Pra ficar limpinho pra ela. Coelho faz muita bagunça, gente. Muita bagunça. São 300 bolinhas de cocô por dia. Daria pra Mel ficar no muro aqui? Daria super, né, gente? Mas, por causa dos gatos, eu não tenho coragem. Então, ela fica aqui com a minha mãe no quarto. E falando em aniversário, gente, eu zero tô preparada pro meu. Meu aniversário é dia 2 de novembro. Dia dos finados. E é sempre muito triste. Meu aniversário. Porque é um clima tão pesado, gente. Meu Deus do céu. Ai, eu... Quando eu tava lá em São Paulo, ligava... Minha avó me ligava. Ela tava triste, né? Porque é dia dos finados. Aí vai visitar as pessoas falecidas. Aí dá aquele climão. Ai, eu não sei, gente, o que eu vou fazer no meu aniversário. Não sei se eu vou viajar. Acho que eu não vou fazer nada. Eu tô louca, gente, louca pra ir em São Paulo. Vocês não fazem ideia. Eu tô, assim, contando os dias pra ir pra São Paulo. Porque meus amigos são todos de lá, gente. Aqui, quando eu cheguei aqui, eu fiz umas amizades. Só que só andava comigo enquanto eu namorava. Aí eu terminei o namoro. Nunca mais nem vi. Então, aqui... Eu não tenho amizade, assim, sabe? Eu tenho uma amiga. De infância. Ela não sai muito. Ela faz sacudade. Então, assim, sabe? Muito difícil a gente sair, se ver. Eu sei que eu vi ela na rua. Então, sinto muita falta, gente. Aqui, os rolê que tem é meio, sabe? Ela não gosta muito. Fiz aqui um gatinho. Eu ia puxar aqui no cantinho interno. Mas acho que melhor não. Não é que tá de dia. Não sei. E eu acho que eu já fiz ele bem pesado, né? Tá vendo? O olho preto. Vou controlar minha boca com um lapizinho vermelho. E eu lembro que quando eu fiz o retoque do meu preenchimento, gente, nossa, eu não queria nem gravar. Porque eu sabia que ia ter chuva de comentário falando da minha boca. Porque, gente, a boca, ela fica feia, tá? Quando você faz o preenchimento, fica feia. Aí cicatriza, né? Depois de 15 dias, você volta lá, faz o retoque. Aí cicatriza. Ou seja, é um mês pra boca ficar bonita. E aí eu fiz o preenchimento. E, nossa, acabaram comigo. Acabaram com a minha autoestima. Ainda bem que eu já tinha feito quatro vezes antes. Então, eu tinha noção total do período que é pra boca ficar bonita. E aí, finalmente, ficou bonita, gente. Olha isso. Olha a minha boca como é que tá. Meu Deus do céu. Eu faço esse truquezinho de contornar a boca, mas eu não aumento, tá? Mais, porque tem preenchimento. Mas aí eu faço isso, o contorno, espalho esse contorno e passo um gloss por cima. Aí fica esse efeito que eu mostrei pra vocês. Fica lindo. Ó, fica assim. Aí eu venho com um gloss da Face Beautiful. É um Big Lip. Ele dá aquele efeito volumão. Então, eu não aplico muito, porque minha boca incha bastante com ele. Tiro o excesso. É só pra dar um brilho mesmo. Pronto. Aí, de imediato, fica assim. Aí, já já começa a pinicar. E aí, incha. Já me vesti, gente. Vim finalizar o vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Me segue lá no Instagram. É o arroba do Instagram. TikTok é o mesmo. Então, segue nas duas plataformas. Segue o Instagram da minha loja também. Os links estarão disponíveis na descrição. O link da loja da minha mãe também estará disponível na descrição. Tá bom? Ela vende lá de hippie, pijama. É top. E eu vendo roupas femininas. Então, é isso, gente. Obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijão. E quem assistiu esse vídeo, assiste o que vai sair do aniversário da Mer do Look, tá? Tô certeza que vocês vão gostar. Eu vou gravar com todo carinho do mundo. É isso, gente. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto